Ei, tropa! Não sei se vocês viram aí, né? Esse vídeo onde o cara tá tentando agredir o MC Daniel Eu tenho essa confusãozinha O S. Blue falou sobre isso, vou trazer aqui pra vocês Eita! Porra do caralho! Tá, porra do caralho! Caralho, bom demais, velho! Bom demais, bom demais! Nossa, só foi uma, mano! Tá todo sujo, todo brilhado, mano Caiu e os caralho Nossa! Nossa! É, mano, mas é um dia de humilhação, tá ligado? Ir pra casa bem, tipo, tá ligado? Partiu a casinha E sobre esse episódio lamentável Onde o cara tava com ciúmes da esposa dele, da namorada Que foi tirar uma foto com o MC Daniel O S. Blue falou isso aí Alguns dias aí, parceiro, gente fina, o MC Daniel Falcão Que é gente fina Pô, o cara tava com a... O cara tava lá Aí você viu o lance? Mas você viu a segurança dele? Eu vi O comportamento de segurança? Eu vi Segurança, aquilo é um segurança Certinho Ele não tomou postura O cara chegou perto do Daniel e ficou lá, ó E eu ia falando um monte, tipo, o Daniel E aí o segurança era assim, ó E o cara tava com ciúme Porque a namorada do cara Que tinha uma foto com ele E o Daniel 2000? Clássico É clássico Você acredita? Sabe por quê? O cara tem logo uma tatuagem do nazismo Ah, é? De nazi nas costas Quem? Aquele maluco que tem uma tatuagem de nazi nas costas O cara que foi arrumado o Daniel? É Jura? Os caras identificam uma tatuagem de nazi Ah, tá explicado Aí ele foi lá estranhar o Daniel Aí o Daniel falou Pai, foi sua namorada que veio tirar foto E o Daniel é gente fina demais, cara Aí ele foi pra frente E o segurança do Daniel tá só olhando Sim, lógico Não foi também lá, não Quando ele botou o dedo no Daniel O segurança mandou uma Não, 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 não botou o dedo Ele deu uma cabeçada Então, é, fez assim Mas a cabeçada ele não Quando ele, a cabeçada só encostou assim Quando ele deu já tomou Segurança e mandou uma Desmaiou Caiu desmaiado já Aí você vê que aí o moleque A consciência do moleque Já puxou o segurança dele Ali eles podiam ter Matado o cara Matado Poderia ter acabado já Só foi no corretivo Ali que eu falo E o Daniel é gente fina Não, os moleques Tudo gente boa, mano Ele é muito bom Porque não pode o segurança Ficar fazendo essas coisas Então o segurança tá lá exatamente Pra fazer aquilo ali Os caras de canais não levam os fortão? Ah, pô O fortão Ó o fortão Depois da pólvora Não tem cabuloso O que que foi? Depois da pólvora Não tem cabuloso